E aí estudante, pra você que tá estudando pro Enem, o que que dá pra fazer quando você tem aquela semaninha de recesso, aquela semana de férias lá do cursinho ou lá da sua escola? Nessa aula, aqui no YouTube, eu vou deixar pra você uma orientação sobre como aproveitar o seu momento de férias pra seguir estudando, pra não perder ritmo e pra voltar pras próximas semanas, pros próximos meses de estudo, agora com tudo resolvido. Vamos pensar que as férias que você tem ali, que você pode ter de repente no meio do processo de aulas, enfim, cursinho e tudo mais, isso é uma oportunidade que você tem pra organizar a bagunça, melhorar teu esquema geral e aí seguir com mais força ainda nessa segunda etapa, nesse segundo semestre. Bom, e pra gente ter aqui como um parâmetro, tá? Essa aula em especial, eu vou fazê-la naquele formato te dedico, tá? Aqui eu vou falar especificamente com os meus alunos do meu terceirão executor do Colégio Sigma, no Acre, do Poliedra, certo? E aí, claro, pra você que tá aqui me acompanhando no YouTube, o que eu vou falar aqui pra eles especificamente, vai servir pra você também de alguma forma. Essa aula, em especial, ela talvez não sirva tão bem assim pra quem tá com algum cursinho online, pra quem não tem previsão de férias, né? Afinal de contas, o nosso papo aqui é o que fazer nas férias. Então, ela talvez contribua melhor pra você que tá num cursinho presencial, pra você que tá numa escola, enfim, pra você que tem ali, talvez, um contexto mais institucional. Mas também, pra você que tá estudando num cursinho online, você pode também, claro, se dar férias, né, no meio do processo, desde que isso não quebre o seu planejamento, tá? Isso também, claro, né, vale ressaltar que a gente tá falando aqui de uma situação de quem já tá estudando, né, talvez ali desde fevereiro, março, e que agora, talvez, né, tenha férias. Então, eu sou professor e coordenador, né, sou professor de Biologia e coordenador pedagógico de Ensino Médio e Pré-Vestibular, e nesse momento, os meus alunos do terceirão estão entrando de férias, e semana que vem, os meus alunos do pré-vestibular estão entrando de férias. E aí, essas férias vão durar ali entre uma e duas semanas, dependendo das turmas, e nesse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que você tem que fazer, né, o que você poderia fazer, o que você pode trazer pras suas férias, pra que você possa ter uma garantia, né, de um segundo turno, uma segunda rodada, melhor ainda, porque tem muita gente que se perde aqui, tá? O motivo pra eu fazer esse vídeo, em especial, é porque muita gente se perde nesse momento das férias, onde era pra dar tudo certo, começa a dar tudo errado, tá bom? Então, nesse primeiro episódio que eu faço aqui, nesse formato, eu te dedico, tá? Essa aula, especialmente aqui, ó, pra galera do terceirão executor, olha aí o demoniozão deles, ó. Então, vamos lá. Olha só, vou mostrar aqui o quadro, tá? Pra gente entender mais ou menos, vou rabiscar aqui algumas coisas, tá? Então, vem comigo aqui pro meu quadro, pra gente começar a conversar sobre esse papo, sobre o que fazer com as férias, pra você, né, salvar aí o teu segundo semestre de estudos. Então, pra começar, vamos lembrar do básico, tá? Quando a gente fala de rotina de estudos, vamos pensar o seguinte, você passou aqui por todo um primeiro período, né, digamos, vamos chamar isso aqui de primeiro round. E aqui, você teve um monte de aula, você teve um monte de conteúdo, você estudou um monte de coisa. E aí, de repente, aqui você vai ter, né, o teu processo de férias, e você tem ali o teu segundo round. E aí, no final disso, você tem o Enem, certo? Então, o que acontece? Primeiro erro que muita gente comete é aproveitar esse período de recesso, recesso, pra olhar pro futuro, né, assim. Eu não recomendo, tá? Por quê? Porque você ainda vai passar pelo futuro, então deixa ele chegar, deixa o futuro virar presente e deixa ele acontecer, né, deixa ele trabalhar pra você lá no futuro. Qual que é a grande coisa de você ter um período de recesso aqui no meio? Uma pausa de talvez uma semana ou duas? A grande coisa é você lembrar de olhar pra trás, né? Esse momento aqui é muito importante pra você fazer o quê? Pra você olhar pra trás e fazer uma boa revisão, né, daquilo que passou, pra você garantir bases. Então, repara que a grande coisa aqui é a seguinte. Nesse primeiro round, que a gente tá chamando aqui, você tem até agora conhecimentos prévios que você tá construindo, que você vai utilizar pra aprender conteúdos novos. Então, guarda isso na tua cabeça, tá? Você só aprende um conteúdo novo quando você tem conteúdos prévios pra fazer uma conexão. Então, um conteúdo novo que eu estou aprendendo, ele precisa, né, ser embasado, ele precisa ser ancorado e conectado em conteúdos anteriores que supostamente eu deveria ter aprendido. Então, as tuas férias vão servir pra você garantir a melhor base possível. Quanto melhor a sua base, mais fértil vai ser o terreno pra você plantar esses conhecimentos novos. E aí tem aqui uma definição que a gente tem que usar também, que é o seguinte. No momento das férias, o teu modelo de estudo, ele não é necessariamente pra você ganhar. Vamos usar aqui um termo que é o seguinte. O ganhar e o não perder. O que acontece? Qual que é a diferença de você ganhar e qual que é a diferença de você não perder quando a gente fala de rotina de estudo? Quando a gente pensa aqui nessas férias, o objetivo não é você simplesmente ganhar conteúdo ou ganhar rendimento. O objetivo, principalmente, é você não perder o que já fez. Por quê? Porque se você ficar de férias e se der, de fato, uma semana de férias, você vai perder uma semana de tempo de estudo. Tudo bem, você tá de férias, você tem que descansar sim. Você pode sair mais, pode fazer mais coisas. Sair desde que não vá se aglomerar, né? Então, você pode, enfim, relaxar. É claro, porra, você tá de férias, então aproveita, né? Descansa, né? Coloca saúde mental em dia. Mas não pare de estudar. Você vai fazer o quê? Você vai apenas reduzir o seu ritmo de estudo. Então, reduzindo o ritmo de estudo e fazendo um trabalho revisional, você já garante isso aqui. Você garante que você não perdeu os conteúdos, pelo menos os importantes, aqueles conteúdos de valor que você viu até agora nesse primeiro momento. Se você tiver com tudo em dia, se você teve uma rotina perfeita e você tá seguro que tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, tudo que você revisou, se você tá com tudo em dia, aí sim você é um ser humano raro que pode aproveitar as suas férias pra ganhar. Ou seja, agora sim, pra de fato subir o nível, tá? Então, vamos tentar trabalhar aqui um pouco dessa premissa. Primeiro, pra gente começar a pensar e planejar nas suas férias, você tem que pensar o quê? Entre ganhar e não perder, o mais importante é não perder. E aí você vai ter que pensar aqui em relação a tudo que você viu até agora, no quê? Você vai ter que considerar aqui o seguinte, Primeiro, uma relação entre disciplinas, disciplinas, dentro das disciplinas, os conteúdos. E você vai ter que lembrar aqui quais são, né? Vamos lembrar não, você já sabe, mas você vai ter que revisitar aqui quais são aquelas disciplinas que têm mais valor pra você. Lembra que essa disciplina, né, que a gente chama, são as disciplinas de valor. Então, o teu foco nas tuas férias é trabalhar principalmente a disciplina que tem mais valor. Quem é que me diz qual é a disciplina de valor? O meu termo de adesão do SISU. E aí, digamos que eu quero, sei lá, medicina, e aí eu tenho lá natureza como sendo uma área de valor. Qual que é a grande coisa aqui das tuas férias? Você não vai pensar tanto em áreas como matemática, natureza, humanas e linguagens. Você vai pensar em disciplina isolada. Então, digamos que você quer medicina e digamos que natureza é importante pra você. Você tem ali, então, física, química e biologia, que são disciplinas de valor. Certo? E aí você vai ter que fazer um levante, um diagnóstico e pensar o seguinte, dessas três ou dessas quatro, né, se eu estiver falando assim, ah, eu quero passar em direito. Então, as minhas disciplinas de valor são geografia, história, filosofia e sociologia. Então, você vai pensar aquelas que você está melhor, aquela que você está mais ou menos e aquela que você está mal. E o foco das suas férias é atacar tudo que tiver ruim. Então, aquela disciplina que você tiver pior, dentre aquelas que tem mais valor, essa você vai trabalhar primeiro. E aí, dentro disso, você tem que pensar nos conteúdos. Os conteúdos também entram nessa escala de valor. Existem conteúdos de maior valor e existem conteúdos de menor valor dentro de cada disciplina. Quem é que me diz isso? Aí já não é o SISU, aí já é o próprio ENEM. Quando você considera as provas, as provas anteriores, você sabe que tem aqueles conteúdos de maior relevância, de maior recorrência, aqueles que você tem certeza que vão aparecer na sua prova e aqueles que você sabe que nunca apareceram e que provavelmente vão continuar sem aparecer. Então, qual é a grande coisa aqui? Você vai aproveitar as suas férias para estudar as disciplinas de valor que você teve pior rendimento ou maior dificuldade até agora, dando ênfase, claro, naqueles conteúdos dentro dessas disciplinas de maior valor. Ou seja, você vai pegar o conteúdo de valor, da disciplina de valor que você teve pior rendimento. Por quê? Porque é a disciplina de valor que você tem pior rendimento que vai reprovar você se você não fizer algo a respeito, tá? Então, digamos que eu vou usar aqui de exemplo o povo da medicina e digamos que eu vou usar aqui o que eu acompanho com os meus alunos. A maioria tem um rendimento melhor em biologia, às vezes porque é uma disciplina um pouco mais simpática, talvez, mais fácil, mais acessível. Mais ou menos, a galera fica ali com química e, no geral, muita gente tem problemas com física. Então, considerando isso, o que eu vou fazer aqui com a minha prioridade? É trabalhar física, os conteúdos de valor de física. Ou seja, aqueles conteúdos que eu tenho certeza que vão aparecer na prova, tá? Então, o primeiro levante que você vai fazer é esse. Quais são as disciplinas de valor? Qual é a que eu tenho mais dificuldade dessas? Essa vai ser meu alvo. E quais são os conteúdos de maior valor por conta da recorrência que eles têm no Enem? Junto dessa questão aqui dos conteúdos, você vai ter que também pensar o seguinte, tem conteúdo aí no meio que está atrasado. Se forem conteúdos de valor que estão atrasados dentro de uma disciplina de valor, aí vale a pena você pensar neles. Se forem conteúdos atrasados que têm baixa relevância de disciplinas de pouco valor, lá pelo SISU, deixa lá atrasado. Isso vai aparecer vez ou outra lá num simulado e você vai acabar estudando isso de qualquer forma. Então, se preocupa com isso ou não. Então, dito isso, vamos aqui para umas coisinhas que você tem que pensar, algumas considerações. A gente acabou de falar disso. Então, a verificação das disciplinas de maior peso, você vai lá e verifica. Então, no caso aqui do nosso exemplo, biologia, física e química. Aí, a verificação dos conteúdos de maior valor já estudados até aqui. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com biologia e até agora eu já estudei entre todos os assuntos que eu já estudei, eu já tive aulas de ecologia. Opa! Então, eu já estudei um conteúdo de altíssimo valor que eu preciso tomar cuidado. E aí, eu tenho que fazer uma verificação do rendimento percebido até aqui. Então, considerando as provas, simulados, questões, meu dia a dia de estudo, onde é que está o meu pior rendimento? Então, onde estiver o seu pior rendimento, dentro daquilo que tem mais valor, é aqui que você vai trabalhar, é aqui que você vai tentar ganhar. Certo? Lembra da história do não perder e do ganhar? É aqui que você vai tentar ganhar rendimento. Naquelas matérias que são de valor, mas que você já tem ali um rendimento legal, nessas você vai fazer um trabalho de revisão mais tranquilo, só para não perder. Então, para você entender essa história entre ganhar e não perder, pensa assim, quando alguém que faz musculação, que leva musculação a sério, essa pessoa sai de férias, essas pessoas que fazem musculação, quando saem de férias, elas gostam de ficar, geralmente, em hotéis que têm academia, ou então, ficam em locais onde você tem a oportunidade de fazer atividade física. E aí, muita gente fica, nossa, mas a pessoa está de férias e está preocupada com a academia. Na verdade, a pessoa não está lá para ficar, virar um monstro. Durante as férias, as pessoas vão lá para manter um ritmo de treino para não perder o que eles conseguiram ganhar até ali. Então, imagina que você é tipo um marombeiro de férias. Você não precisa ficar maior, mas você não pode sair das férias menor. Esse que é o ponto. E aí, considerando então aqui essa situação, o nosso ponto principal aqui é trabalhar com isso. Foco na solução dos problemas que você tem acumulados até aqui. Então, para te ajudar a pensar, você vai se perguntar o quê? O que deu certo até agora? Então, eu estou estudando lá meus conteúdos como um todo e dentro dos meus conteúdos de valor, eu estou me dando bem com biologia e química. Então, por enquanto, meu foco aqui é não perder, vou fazer uma coisa mais tranquila. Agora, está tudo dando errado em física. Então, nesse caso, eu vou ter que ganhar rendimento aqui. Aqui vai ser foco prioritário. Certo? E aí, dentro disso, em quais disciplinas eu preciso melhorar considerando o objetivo? Então, digamos que eu quero medicina numa universidade X e lá natureza tem peso maior. Então, quais disciplinas eu preciso melhorar considerando isso? Se você está, por exemplo, estudando para medicina e humanas é peso 1 e você fica assim, nossa, mas eu estou com muita dificuldade em história. Não é a hora de você pensar nisso. Por quê? Porque história tem peso 1. Não é necessariamente uma coisa assim tão relevante. É mais importante. Primeiro, claro, você pensar naquilo que tem valor. Aí, dentro dessa sistemática aqui, vai chegar a tua hora de estudar história. Tá? Calma. O que mais? Em quais conteúdos eu preciso melhorar considerando o objetivo? Então, considerando lá que eu preciso ser bom em natureza, quais são aqueles conteúdos top 3, top 5, que eu preciso, de repente, melhorar em biologia, física e química. Certo? É nesse ponto sempre que eu preciso trabalhar. E aí, também, de novo, se eu estou com algum atrasado, lembrando que esse atrasado só vai entrar no meu radar se ele for um atrasado de valor. De novo, o que é um troço de valor? É aquele que tem recorrência, que aparece na tua prova, que você sabe que vai te dar trabalho, que sabe que é necessário. E aí, baseado nisso, a gente vai usar essa tabela aqui. Isso aqui é uma tabelinha que eu fiz para te orientar como uma sugestão. Fique à vontade para mexer nisso aqui como você preferir. Aqui eu estou considerando o quê? Que você tem uma semana inteira de recesso de férias. E aí, vamos lá. Essa semana inteira, dia 1 até dia 7, quer dizer o quê? De segunda a domingo, porque você está de férias que não vai fazer nada domingo. Então, olha só, no dia 1, lá no teu primeiro dia de férias, estando de férias, você vai relaxar, você vai, enfim, ficar de boa e tal, mas se você quiser, então, tirar essa semana para trabalhar, você vai fazer o quê também? Nesse primeiro dia, você vai pegar aquela disciplina de valor que você tem mais problemas, certo? Aquela de pior rendimento. No caso, aqui no nosso exemplo, física. E aí, eu vou dedicar o primeiro dia inteiro para resolver tudo que eu puder de problemas em física. Isso quer dizer o quê? Que eu vou, primeiro estudar teoria. Lembra que eu estou com dificuldades? Se eu estou com dificuldades, me falta alguma bagagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em física é pegar todos os conteúdos de base que eu vi lá em fevereiro e março, ver todos aqueles conteúdos que supostamente eu deveria ter aprendido que eu não aprendi, né? E vou trabalhar ali teoria. Então, eu vou tirar um dia para trabalhar um pouquinho de teoria e resolver questões. Trabalhar um pouquinho de teoria e resolver questões, certo? Para quê? Para me dedicar inteiramente, unicamente, especificamente a uma disciplina de valor. É só isso que eu vou fazer no meu primeiro dia. Ele vai ser tipo o meu dia do basta, certo? Então, nossa, eu sou ruim em física? Então, pô, hoje é meu último dia de ser ruim em física. Eu vou tirar esse dia para, de repente, procurar um aulão, aqueles aulões de base, né? que tem todo um geral que eu preciso saber e tal, e aí vou consumir alguma aula nesse sentido, vou ler alguma teoria, alguma coisa que seja útil, prática e rápida, tá? Você não vai reler teus livros, você não tem tempo para isso. E aí, o objetivo é, você vai pegar aquela teoria que você não teve tempo de pegar em algum momento, vai melhorar ela e vai testar com questões até se sentir satisfeito. Aí, vamos lá. Estou partindo do princípio que você terminou o seu primeiro dia satisfeito com isso, certo? No segundo dia, você já vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa, você vai continuar dando uma olhada nos conteúdos, nesse caso, nas disciplinas de valor, só que agora é o seguinte, no segundo dia, você já vai pegar o quê? Aquele conteúdo, aquela disciplina de valor, digamos, entre física, química e biologia, você vai pegar aquela que está sob controle, ou seja, não, está tudo bem, não estou indo mal, está mais ou menos, está tranquilo. Nesse caso, você vai fazer o quê então? Você vai fazer uma revisão resolvendo questões, certo? Então, eu tive, sei lá, 15, 20 conteúdos de biologia até agora, e eu estou indo bem em biologia, então, vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 15, 20 conteúdos, vou filtrar, vou ver aqueles conteúdos de maior valor, digamos que eu tenho 5 conteúdos de altíssimo valor, e esses conteúdos eu vou trabalhar com questões, certo? E aí, vou fazer lá 4 questões, corrijo e vejo a teoria, caso eu tenha errado alguma coisa. Faço mais 4 questões, corrijo e vejo a teoria, caso eu tenha errado alguma coisa. E assim, vou fazendo até cobrir os conteúdos de valor. Se sobrar tempo, aí eu pego aqueles conteúdos de menor valor. Então, aqui vai depender do quê? Você está de férias, então vai depender do tempo que você se deu para fazer isso. Se você tirou bastante tempo, você pode, de repente, ver todos os conteúdos. Se você não tirou tanto tempo assim, você pode ver, pelo menos, os conteúdos de valor, tá? E aí, trabalhar em cima deles e fazer essa revisão, esse resgate, esse aprofundamento, e nesse, inteirinho todo, tanto aqui do dia 1, quanto dia 2, quanto todos os dias, você vai sempre aproveitar, não esquece, né? Sempre vai aproveitar para melhorar as suas anotações, a sua base, os seus registros no geral, tá? Então, feito isso, você vai para o dia 3, estou partindo do princípio, que você ficou satisfeito com o dia 2. Aí, no dia 3, mesma coisa, você vai pegar outra disciplina de valor, certo? Por exemplo, aqui no caso, ah, estava tranquilo com química também, então, vou lá, basicamente, fazer minhas questões, daqueles conteúdos de valor que eu vi até agora, e aí, vou fazer 4, 5 questões, corrijo e vejo a teoria, caso tenha errado. Mesmo padrão do dia 2. E aí, beleza, cobri todo o conteúdo, revisei tudo, estou satisfeito. Agora, e se em algum dia desses aqui você não ficar satisfeito? Aí você acumula ele, para onde? Aí você acumula ele, lá para o último dia, certo? Então, não deu certo hoje, eu estudei física para caramba, e mesmo assim, eu tomei assim, então, faz o seguinte, joga para o final da fila, tá? Você não vai deixar de fazer, mas joga lá para o final da fila. Dá um tempo agora, vai para os outros conteúdos, porque senão, você vai ficar se amarrando em física a semana inteira, e aí você só revisou o físico, tá? Então, deixa lá para o final. E aí, digamos que, no primeiro dia ficou bom, mas no segundo não ficou, joga para o final da fila. Lá no final da fila, o que que tem? Tem o conteúdo menos relevante. Então, se você tiver que sacrificar ele, menos mal, é o conteúdo menos relevante, de menor valor, entende? Então, joga para o sacrifício, aquilo que dá para sacrificar, tá bom? Então, os três primeiros dias são os mais importantes, são aqueles que você vai dedicar, não para uma área, mas especificamente para três disciplinas de valor que você tem, tá? Feito isso, resolveu essa base geral, o que que você vai fazer agora? Agora, você vai para o quarto dia, onde você já vai começar a trabalhar as áreas. Então, aqui você tem o quê? Prática deliberada da área 1. Prática deliberada é uma tática de estudo, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte, o que que é a área 1, 2, 3 e 4? É a área de valor também. Então, digamos que eu quero passar em medicina, então a área 1 quer dizer o quê? Nesse caso, desse exemplo, natureza. A área 2, digamos que seja linguagens, porque tem peso 2. A área 3, seria nesse caso matemática, que às vezes tem peso 1, mas é muito relevante, porque no fim das contas é matemática, tem uma prova inteira. E a área 4, digamos aqui, seria humanas, certo? Nesse exemplo, para o povo da medicina, tá? Se fosse para direito, seria o contrário. Humanas em primeiro, linguagens em segundo, ou então linguagens em primeiro e humanas em segundo. E aí, em terceiro lugar, matemática e por último, natureza, tá? Então varia de acordo com o seu SISU. E aí o que eu vou fazer então, no dia 4? Agora que eu dei uma geral aqui nas disciplinas, eu vou me preocupar agora em ver no geral a área, né? Então digamos que seja natureza. Eu vou fazer o quê? Prática deliberada. O que que é isso? Prática deliberada é quando você pega todas as sobras de questões que você tem nas suas apostilas, nos seus livros, nas listas que você pegou, nas listas que você baixou na internet, nos simulários que você tem. Então é aquele momento que você vai pegar todas as questões que você tem disponível no seu cartel, né? Todas as questões que você tem, de repente, naquele banco de questões que você assina, numa lista que você baixou, em qualquer coisa. E aí você simplesmente vai sair fazendo questão de tudo. De tudo que seja de conteúdos que você já estudou, lá no teu primeiro round. Então digamos que eu vou fazer ali umas questões de biologia, de física e de química. Eu não vou pegar biologia e resolver questões de genética que eu só vou estudar aqui, no meio do segundo semestre. Não, aqui eu só vou estudar, só vou fazer questões de quê? De conteúdos que eu já estudei. Lembra? Nas férias eu estou revisando bases. Então aqui basicamente você vai fazer o quê? Você vai pegar a questão para fazer de tudo, né? Da tua área 1, de tudo que é misturado, de todos os conteúdos que você já estudou. E o objetivo aqui é fazer o quê? É fazer bateria de questão, tá? Você faz 10 questões, dá uma parada, corrige alguma coisa. Aí vai lá, faz mais 10, dá uma parada, corrige e estuda em cima dos teus erros. e você vai basicamente fazer isso atacando uma área. Quantas questões você vai fazer? Quantas você achar que precisa para cobrir todos os conteúdos que você viu até agora? Ah, mas eu vou acabar vendo questões e vou acabar de novo reforçando conteúdos que eu vi no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Ótimo, melhor ainda. A ideia aqui é fazer isso mesmo, é reforçar mesmo, é garantir base e aprendizagem, tá? Então nesse dia 4 você vai se dedicar inteiramente a isso, a resolver exercícios, a resolver questões de Enem, mas você também pode atacar de repente questões da FUVEST, você pode pegar as questões da segunda fase da UERJ, porque são outras bancas que te ajudam a enxergar o conteúdo. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Não é só um estudo preparatório visando o Enem, é um estudo de aprendizagem para realmente ter base, para realmente ter bagagem, tá? Então aquela história que para passar no Enem você só pode estudar fazendo questões do Enem, eu acho meio fake, tá? É importante, claro, você fazer todas as questões do Enem do mundo que você puder fazer até o dia da prova, mas isso também não quer dizer que você não pode fazer outras. Outras bancas vão te ajudar a ter às vezes outras perspectivas daquele conteúdo e às vezes você precisa dessa outra perspectiva, tá? Então, no dia 4, depois de ter resolvido especificamente cada disciplina importante, você vai olhar para uma área e vai fazer isso. Prática deliberada é você sair que nem um louco fazendo exercício de tudo que estiver pela tua frente, de tudo que sobrou na tua apostila, de tudo que você tem de questões, tá? Você vai fazer isso então para a tua área mais importante de todas. Aí no dia 5, você vai fazer a mesma coisa para a área número 2 em termos de importância. Lá no dia 6, você já pode reduzir o ritmo, você já está cansado, lembra? Você já está de férias, então descansa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa para a área 3 e aí, se você preferir, você já pode reduzir um pouco o ritmo, até porque é uma área de terceira instância, digamos assim, é uma área de nível, de terceiro nível de valor, então não é tão importante assim. Aí você já pode começar a dar uma olhada também, separar um tempinho, sacrificar um pouco das questões daqui para dar uma olhada nos atrasados, em quais? Naqueles de valor. Então, se você tiver matéria atrasada de valor, você pode dar uma olhada e dedicar aqui mesmo, ou então, se for um conteúdo atrasado de valor que cabe nesse momento aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, coloca ele também no teu radar. Então, por exemplo, eu já estudei aqui, digamos que meu foco aqui no segundo dia é estudar biologia. e de repente eu não tive aula ou então não estudei e estou atrasado com um conteúdo lá de meiose. O que eu vou fazer? Ao invés de separar e deixar para estudar meiose especificamente aqui, eu posso trazer meiose para as questões, certo? Fazer as questões que eu puder e tiver como fazer e daí, buscar a teoria daquilo que eu não sei. Tá? Então, você também pode puxar ali se você achar que dá conta. Isso para aqueles conteúdos que você não estudou, mas que você já tem uma bagagem, que você já tem uma noção e que você acha que dá conta, tá? Se você acha que não dá conta, deixa lá para o finalzinho, certo? Porque o objetivo aqui não é tanto desatrasar, é garantir aquilo que você precisa lembrar daquilo que você já estudou. Então, feito isso, você vai fazer o quê? O dia 4, 5, 6 e 7 para fazer prática deliberada das suas áreas daquela de mais valor até a de menor valor. Lembrando que a área de menor valor vai ficar para o final, por quê? Porque provavelmente você já está aqui no domingo, você já está cansado, no meio de saco cheio, né? Então, talvez a tua energia não esteja tão boa. E também, ele fica aqui como um ponto de sacrifício, caso, lá no primeiro dia até o terceiro dia, alguma coisa tenha dado errado, tá? Então, basicamente fazendo isso, o que vai acontecer? Fazendo tudo isso, você conseguiu cobrir de novo e reforçar de novo, aos pouquinhos, não tudo, mas aqueles pedacinhos importantes do conteúdo que você viu lá no primeiro round, aqueles que vão garantir o quê? Que você tem os seus conhecimentos prévios, necessários, que servem como pré-requisito para aprender os conteúdos novos. E aí, o que vai acontecer se você fizer isso? O teu segundo semestre de estudo tem tudo para ser mais fácil do que foi o primeiro. Por quê? Porque aqui você já tem uma base, você já tem um ritmo, você já tem ali todo um chão que você percorreu e aí você já está começando a observar de longe lá no horizonte, você já está observando o seu objetivo final. Então, às vezes, fica bem mais fácil caminhar aqui quando você faz isso. Agora, se você não fizer nada disso, ficar ali descansando, não, falar, não, vou tirar férias total dos meus estudos, você vai perder ritmo, não vai ter recuperado nada, não vai ter revisado nada, não vai ter resolvido problemas e vai perigar chegar aqui nesse segundo round mais ansioso, mais nervoso, com aquela sensação de tempo perdido, com aquela sensação de, porra, eu estou esquecendo, eu não só não recuperei os problemas, como acabei esquecendo uma coisa ou outra que eu devia lembrar. Então, você vai criar problemas, tá? Então, é férias, mas para quem quer passar no Enem, né, são férias, tá? E aí, um último detalhe que eu queria deixar aqui para você é o seguinte, e se eu tiver duas semanas? Se você tiver duas semanas, você simplesmente faz tudo isso de novo, certo? Você vai dar mais uma chance e você vai fazer isso com muito mais calma. Então, se eu só tenho uma semana, eu vou fazer isso aqui do dia 1, do dia 2, do dia 3 com mais intensidade. Se eu tenho duas semanas, aí eu vou fazer o quê? No dia 1, eu vou pegar metade dos conteúdos de valor da minha disciplina de valor com mais problema e vou dar conta disso. Na outra semana, eu dou conta da outra metade, tá? Para você ir com mais calma. Então, você simplesmente repete tudo isso, lembrando de considerar também no meio desse caminho aqui, dependendo de quanto for o peso e da tua necessidade, né, o momento de trabalhar a redação, né, trabalhar as suas cinco competências, revisar quais competências você tem maior dificuldade, se você puder, né, escreve algumas redações que sejam corrigidas. Lembra, não adianta você ficar lá que nem um otário fazendo redação no dia 1, redação no dia 2, redação no dia 3, redação no dia 4, sem ter ninguém corrigindo. É inútil fazer um monte de redação se você não tem quem corrigir. se você faz a redação número 1, né, digamos, se você fez uma redação no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e ninguém corrigiu, provavelmente o erro que você cometeu no primeiro dia você vai cometer no segundo e no terceiro, não vai ter adiantado nada, você só reforçou um erro, tá? Então, se possível, lá no teu primeiro dia ou no segundo, escreva uma redação e bota pra correção com alguém, né, paga alguém, combina com alguém, enfim, esquematiza e dá o teu jeito. E aí, feito isso, você prepara, né, uma correção de redação ali pelos dias 4 e 5 e se possível escreve mais uma desde que também seja corrigido, tá? Lembra, não adianta fazer um monte de redação se nenhuma delas é corrigida, você faz uma, corrige, faz duas, corrige, faz a terceira, corrige, não adianta fazer três de uma vez, tá? E aí, além disso, tem essa dica aqui, né, utilize os seus momentos livres pra fazer o estudo Nutella. O que é um estudo Nutella? Estudo Nutella é aquilo que é estudo, mas não é, né, por exemplo, digamos que eu tô, maratonar uma série, vou assistir uns filmes, vou ler um livrinho, então pensa lá, se eu tenho um tempinho livre, o que que eu posso fazer de repente pra fazer, né, dos meus filmes, séries, leituras, será que eu posso aproveitar pra de repente melhorar o meu repertório cultural de estudante? Então, se você vai assistir filme, pô, de repente assiste filmes, né, que tem algum contexto com aquilo que você tá estudando, filmes que tem um contexto histórico, sociológico, filosófico, né, algum filme lá que conta sobre, sei lá, a vida de Darwin, né, sobre grandes cientistas, sobre temas que você tá estudando, tenta aproveitar pra você ter um lazer, mas que tenha um conteúdo, isso é estudo Nutella, tá? Então, ah, vou assistir uma série, de vez em quando bota um documentário lá no meio pra você assistir também, só pra de repente, né, te dar um repertório cultural, te dar uma, né, uns insights diferentes daquilo que você já andou estudando, tá? Se você vai ler um livro, pô, tenta ler um livro que de repente tem relação com algum, né, alguma literatura, né, selecionada pelo teu, pelo Enem, aquela literatura que vez ou outra aparece, ou pro teu vestibular, caso você vai fazer algum outro vestibular específico, ou então tenta ver algum livro que normalmente é citado nas questões de Enem, e por aí vai, tá? Então tenta aproveitar o teu lazer pra ser um lazer também direcionado, tá bom? Então, mais ou menos, era isso que eu tinha de sugestões pra você, tá? A ideia aqui, então, é te dar um parâmetro, né, algumas referências pra você saber o que você tem que fazer, né, num momento desses de parada quando você tem férias, certo? Na vida de todo estudante, né, tempo livre é coisa rara, então quando você tem esse tempo livre, aproveite desse jeito, tá? Aproveite pra não perder e se puder, comece a ganhar, tá bom? Então, essa é só uma sugestão, tudo bem? Não é assim, talvez, o jeito perfeito de aproveitar as suas férias, não vou ficar com esse papinho furado aqui pra vocês, é uma sugestão minha, baseada na realidade dos meus alunos, do poliedro, né, do meu terceirão executor, tá bom? Então essa aula eu fiz pensando neles, porém, isso vale pra você, tá, que também tá nessa situação, né, de cursinho ou escola com férias. E caso você tenha algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui nos comentários, tá, se esse vídeo fez sentido, te ajudou, né, me ajuda também, então deixa aí o teu like, né, curte esse vídeo, compartilhe com seus colegas, e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, pra você receber outros vídeos, outras novidades, assim que eu for publicando, tá bom? Tá bom? acho que é isso, tá bom? Boas férias pra você, mas lembra, tá, você tá de férias, e essas férias são oportunidades, né, é o momento de oportunidade que você tem pra passar no teu concorrente, então não vai dormir no ponto, tá bom? Sucesso pra você, e bons estudos.